Fala pessoal, o Chapula aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mega Man X4 e hoje nós vamos para... Magma Dragoon! Oh meu Deus, ele parece difícil. E a ordem que eu vou tomar é que geralmente a fase do Magma Dragoon e o Magma Dragoon pode ser considerado um dos Mavericks mais difíceis do jogo todo. Mas eu já vou acabar com ele agora porque a ordem que eu vou fazer com ele primeiro vai fazer com que no futuro eu não precise visitar tantas fases de novo. Porque como vocês sabem, a gente tem os nossos queridos corações e sub-tanks pra recolher durante as fases. E eu enfrentando o Magma Dragoon agora eu vou fazer menos aquele voltar e repetir fases. É isso que eu queria dizer, repetir fases. Então eu faço menos. E a música desse lugar é muito boa, meu Deus. Eu acho que essa aqui, na minha opinião, é uma das melhores músicas do jogo todo. A do Magma Dragoon. A da fase do Magma Dragoon. Que é legal pra caramba. E como eu disse, ele é bem difícil pra você pegar ele de primeira, né? Geralmente o primeiro eu acho que é o Web Spider. Na ordem certa, você encontra por aí, né? É... Detonados... Ai, caramba. Mas como eu disse... E porque também a batalha com o Magma Dragoon é um tanto quanto inusitada nos Mega Mans X da vida. Que vocês vão vendo depois. Vamos ver depois. Cada fase geralmente tem duas áreas. Área 1 e área 2. E é isso aí. E eu já quase morri porque eu esqueci de apertar o dash, beleza. Aqui você tem que segurar o dash. Não tem como não pular aqui sem o dash. É quase impossível. Principalmente esses dois últimos pulos. E aqui já tem um carinha chatonido. E aqui já tem o nosso primeiro Heart Tank. O nosso coração ali em cima. Se vocês puderam ver. E o certo não seria eu pegar ele agora. Mas dá pra gente pegar já. Aí. Dá pra gente pegar agora. Se a gente fizer um pulinho mais preciso aqui. Tem que ser bem certeiro. Pega aí. Aí. Vê se eu consigo. Ah. Tá. Vou tentar pegar esse aqui. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E é o que eu vou fazer, né. Eu não vou. Ah. Consegui. Beleza. E aqui tá o nosso coração. Aumenta um pouquinho da nossa vida. Cuidado com as bolas de fogo. E cuidado com esse cidadão aqui também. Mas nada que não possamos passar. Esse cara é chato. Aliás. Tira os carregados. É um bom. Uma boa coisa. A não ser que você esteja totalmente. Opa. Cercado por essas bolas de fogo. Que tão atrapalhando pra caramba também. Sério. Essa fase aqui eu acho que é a mais difícil. A fase. O chefão também. Mas eu acho que a gente consegue. Aqui. A gente vai ter que voltar aqui depois uma vez. Mas. Só uma vez. O que é bom. Não precisa mais vezes não. E com a gente conseguiu aqui essa. Ride Armor. Que é o nome. Que é conhecido já dos Mega Man X da vida. Que nos deixa mais poderosíssimos. E não seria bom tomar tanto dano assim. E aqui por baixo a gente pode ir. E olha só que novidade. A gente entra na batalha com o Maverick. Com a Armor. Olha só que coisa interessante. E é por isso que eu pego ele por primeiro. Esse Magma Dragon. Por causa que a gente batalha com ele com a Armor. E X. Você voltou. Dragon. O que. Por que você. Betray é. Por que você. Ah. Esqueci. Betray. Date Q. Você terá que me derrotar primeiro. Mas nós somos. Parceiros. Você é tão. Baixo. Sei lá. Escute. Com cuidado. Eu deixei Sky Lagoon cair. E eu faria de novo. Ha 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 ha. Não. Aquelas pessoas inocentes. Você não é o Dragoon. Você é apenas um Maverick. Você. Está certo. É. Blá blá blá. Blá blá blá. Beleza. Vamos enfrentar ele de uma vez. E o legal é que ele solta Hadoukens e Shoryukens. Aí ele está dando os Hadoukens da vida. E que é o seguinte. Vamos tentar acertar ele o máximo possível com a Armor. Assim. Opa. Opa. Tentar pular aqui. Deixa eu ver. Se eu consigo. Aqui. Beleza. Consegui pegar um lugar legal aqui. E tentar tirar o máximo de HP dele. Antes dele destruir. Ai. Porque agora complicou. Ixi. Minha telinha está em. Está em proteção de tela. Ai. Vamos ver se eu consigo. Ai. Pega aí. Entrou em proteção de tela. Ficou escura a minha tela aqui. Vamos ver se eu vou conseguir derrotar ele aqui. Ai. Ai. Droga. 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 Toma. Toma. Ah. Droga. Quase. Tá. Agora complicou de vez. Porque a batalha sem a armor. Vamos ver se eu vou conseguir. Putz. A batalha sem a armor é complicada. Foi quase. Nossa. Uma batidinha nele só. Puxa vida. Mas como eu disse. Essa aqui é difícil. Eu estava contando com a armor. Vamos ver se eu vou conseguir derrotar ele sem. Espero que sim. Espero que não seja tão complicado assim. Opa. Ai. Ele solta os Hadouken da vida dele. O que é legal. Ele fala Hadouken. E ele fala Shoryuken também. Opa. Opa. Que nada aí filho. Acho que não dá pra ouvir ele falar Hadouken. Ai. Ele falou Shoryuken agora. Ai. Acho que ele vai soltar um fogão. Não. Ai. Ai. Hadouken. Tô conseguindo acertar ele. Ai. Ele solta esse fogão. Esse fogão que tira muito dano. Ele vai soltar agora um negócio doidão. Ficou bravo. Ficou bravo. Meu Deus do céu. Ficou bravo. Ficou bravo. Meu Deus do céu. Tentar tomar cuidado. Ai. Hadouken. Olê. Toma. Ih. Eu caí na lava. Opa. Espero que isso não me afete. Bom. Derrotamos o Dragoon. E trava. Beleza. É belezinha. Tá. E aí. Ah. Esse aqui também é o único Maverick que tem uma conversa após morte. O que é algo interessante. Você é forte X. Mas que perda de tempo. Por que Dragoon? Eu sempre quis lutar com você. Então ele apareceu e... Ele apareceu? Quem? Me disse para trabalhar para a Rapply Force. Para conseguir... Batalhar com você. Algo do tipo. Você fez apenas isso para batalhar comigo? Foi algo... Lá, 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 lá. Para o último duelo. Dragoon! Boa, 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 boa. Vixe. Então tá... Altas tretas. E como sempre, quando a gente termina de... Quando a gente derrota um Maverick, a gente ganha uma arma dele. A gente conseguiu desse aqui. O Rising Fire. Que solta energias verticalmente. Lá, 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 lá. Que é uma técnica legal. Salvando. E é isso aí. Obrigado a todos vocês que assistiram. É isso que eu queria mostrar e blá, 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 blá. Como eu disse, eu vou fazer um Maverick por vídeo. Ganhamos ali um coração que a gente pegou e o foguinho. Como eu disse, eu vou fazer um Maverick por vídeo. Eu tô repetindo. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado a todos vocês que assistiram. Então não se esqueçam de avaliar o vídeo. E nós vemos no próximo episódio com... Esse aqui. Eu acho. Provavelmente. Eu vou seguir a ordem das... Eu também não sei se eu vou usar as armas especiais. Eu acho que não. Eu vou só seguir a ordem das armas especiais. E como vocês sabem, cada Maverick tem uma arma especial. E que também tem uma fraqueza contra a outra. A gente conseguiu o do fogo. E esse aqui, da Snow Base, é fraco contra ele. Mas eu acho que eu não vou usar ele agora. Eu vou usar só depois. Mas a gente vê durante o Let's Play aí. Então obrigado a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. E nos vemos no próximo episódio de Mega Man X4. Obrigado por assistirem. Valeu!